Olá, empreendedor! Nós somos os fundadores da Acmos e estamos aqui para lhe desejar boas-vindas a uma das companhias que mais crescem no Brasil. O nosso objetivo é assegurar que cada um dos seus passos seja em direção ao sucesso. Você está começando hoje a melhor fase da sua vida. O nosso propósito é ser relevante na vida das pessoas. Proporcionando qualidade de vida, saúde e bem-estar. Esperamos que você leve as pessoas que te cercam, esses diferenciais Acmos, a viver uma vida melhor. Somos uma empresa 100% brasileira e com padrão de qualidade internacional. Contamos com um catálogo de mais de 300 produtos, entre suplementos nutricionais, cosméticos, perfumaria, alimentação, vestuário tecnológico e equipamentos terapêuticos. Além de serviços de saúde e bem-estar. Desenvolvemos produtos únicos, exclusivos e inovadores, buscando entregar mais saúde e bem-estar para as pessoas. E claro, sem abrir mão dos nossos valores, responsabilidade socioambiental, inovação e tecnologia. Em Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, está a nossa sede administrativa. Inaugurada em 2015, a sede Acmos tem três andares repletos de recursos para que nossos colaboradores e empreendedores estejam sempre preparados para levar o bem-estar às pessoas, além de um auditório para treinamentos, salas executivas e uma loja conceito. Falando em lojas, temos franquias espalhadas por 24 estados brasileiros. Todas elas preparadas com uma incrível estrutura e profissionais extremamente capacitados para melhor atender todos os nossos empreendedores e clientes Acmos. A Acmos tem crescido de maneira consistente e temos a certeza que o futuro nos reserva os patamares ainda mais altos. É uma honra saber que você estará conosco nos novos desafios e nas novas conquistas. Seja bem-vindo a Acmos! Conte conosco para alcançar todos os seus sonhos. Sua jornada começa agora!